Oi pessoal, se você chegou aqui agora e está vendo o início desse vídeo, isso significa que você não está ao vivo Então já lhe convido para me seguir aqui nas redes sociais, no YouTube e também seguir Jussi Mari Que ela vai falar aqui um pouquinho hoje sobre meditação e Mindfuls, né? E enfim, vamos esperar o pessoal chegar aqui, os seguidores serem chamados para a gente começar a falar Eu falo bastante sobre o Noofep aqui no Instagram e também no YouTube Então quem está chegando aqui pelo perfil de Jussi já me segue, tá bom? E quem está vendo essa live e ainda não segue Jussi, vão lá seguir também que ela fala bastante sobre vários assuntos Como eu já falei, inclusive meditação e Mindfuls, né? Vamos lá, ver quem é que vai chegar Opa Já vou convidar Jussi, aqui está dizendo que você precisa da versão mais recente do Instagram para participar da live Entra lá na Play Store e atualiza seu Instagram Oi Marcos, seja bem-vindo Todo mundo está me ouvindo direitinho, o pessoal que já está aqui na live Enquanto o Jussi vai fazer esse serviço, tá? Beleza, Jussi Eu vou explicar um pouquinho para quem está chegando aqui do perfil dela Ou para quem está vendo depois, né? E caiu aqui de paraquedas na nossa página O que é Noofep, tá? Então para quem não conhece, Noofep é um movimento que visa conscientizar as pessoas Dos perigos da pornografia e da masturbação, ok? Então muitas pessoas, elas ainda não despertaram para os perigos que é você consumir esse tipo de conteúdo Você sentir prazer através de um conteúdo artificial Então a pornografia nada mais é do que um conteúdo artificial E aí hoje em dia a gente tem muitos homens e muitas mulheres viciados nesse tipo de conteúdo E trazendo para a sua vida real problemas que são desencadeados a partir desse vício, tá? Porque normalmente começa-se como algo muito simples, algo muito corriqueiro Dentro do país que a gente vive, que já é um país bastante sexualizado, né? Muito normal, considerado normal Visualizar aqui Tornografia Mas a gente já sabe, hoje em dia, já temos dados científicos De que isso é um perigo da sua vida, tá bom? Então se você quiser saber mais um pouco sobre Noofep Vê as postagens aqui E também me segue lá no YouTube Porque lá tem conteúdo assim, diverso, ok? Então, Júcia, seja bem-vinda Já me apresentei aqui para o seu público Agora eu quero que você se apresente Boa noite, boa noite pessoal Eu sou uma praticante de muitos anos do Mindfulness Da questão da meditação E eu sei o quanto é importante E o quanto muda a vida da gente Quando a gente consegue quebrar esse padrão mental De estar sempre no mundo dos pensamentos No caso aqui, o canal Perfil, né? Fala muito sobre Noofep Então eu sei que existe um padrão Para grande parte de vocês Que é esse padrão da voluptuosidade Dessas coisas todas Então assim, não muda em nada Do padrão que a maioria das pessoas tem Que é de ansiedade, depressão De estar com a cabeça no presente, no passado A diferença é O pensamento da maioria das pessoas Que fazem parte desse meio Vai para outro lugar Não muda em nada O padrão mental O vício de estar repetindo aqueles mesmos pensamentos E esses pensamentos gerando ações É o mesmo Exatamente É muito interessante, Júcia Porque assim, quando a gente fala de Noofep E as pessoas, elas querem sair do vício da PMO Como a gente chama Pornografia Masturbação para obtenção de orgasmo Então vocês vão ouvir muito falar que PMO, PMO, PMO E quem não está acostumado com essa sigla Já fica sabendo PMO significa pornografia e masturbação Para obtenção de orgasmo, tá? Então quando a gente fala sobre Noofep As pessoas querem se livrar desse vício Eu sempre pergunto quais ferramentas São necessárias O que eu posso utilizar Para de fato sair desse vício Uma coisa muito importante Que eu sempre explico É que não adianta só você fazer o Noofep Sabe? Então se você disser assim Ah, eu já tenho o costume de fazer algo E simplesmente agora eu vou parar de fazer Então eu tenho ali um costume Um hábito de todo dia Estar utilizando a pornografia A masturbação E do nada eu vou tirar Se eu não colocar outros hábitos Que me façam evoluir Dentro deste local Eu deixar aquilo vazio Tem até um ditado que a gente fala muito Nesse meio Que diz que mente vazia É a oficina da pornografia Então você volta Você cai novamente E uma das ferramentas Muito poderosas Que a gente sempre fala É a questão da meditação E eu queria que você explicasse um pouquinho Porque tem algumas dúvidas Da caixinha que eu coloquei E uma delas é Qual a diferença entre Meditação e Mindfulness? Vamos lá Inicialmente O que é Mindfulness? Mindfulness é o estado de presença Não necessariamente Eu preciso estar em modo meditativo aqui Respirando Para estar em estado de presença Para estar presente Eu preciso de fato Estar aqui Prestando atenção no que eu estou falando Prestando atenção na minha postura Prestando atenção no que eu estou sentindo Então eu preciso estar inteira É muito natural Que o nosso pensamento Vague, né? A gente Desde muito pequena Na verdade Vamos lá Vamos para o contexto geral Eu não sei se vocês lembram Mas quando vocês eram crianças Todos nós Tínhamos a mania No geral De sermos muito felizes Muito presentes A gente ia brincar na rua Não queria saber do tempo passar E dava gargalhada E era leve No geral É isso que acontece E aí vai passando um tempo Pela faixa dos sete anos Mais ou menos Nossa mente começa A gente vai aprendendo Que a gente tem que pensar Para se livrar das encrencas Para antecipar coisas E isso é um vício Então o nosso estado Natural Não é de ansiedade Não é de estar pensando O tempo todo O nosso estado natural Que é como a gente nasceu É estado de presença Isso é meio que Uma coisa que a gente aprende E que o nosso cérebro Se acostuma Se vicia Do mesmo modo Que o PMO É uma coisa Que você vai desenvolvendo Até que aquilo Vire um vício Também neurológico Entende? Então Quando você é criança Você basicamente Vive em estado De mindfulness Você está ali presente Dando aquela gargalhada De verdade Chorando de verdade Prestando atenção No que está acontecendo Com você Quando a mãe briga É uma dor Meu Deus Que parte o coração Porque a criança Está de fato Sentindo aquilo Ela não está pensando No que vai acontecer Daqui a cinco minutos Então mindfulness Nada mais é do que Você está presente De fato Aonde você está sentado Aonde você está sentado Dentro do mindfulness 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 É o estar presente A meditação É um hábito Que você desenvolve Por exemplo Você pode criar Momentos no seu dia Para meditar E esse momento É como se você Se blindasse Dos aspectos externos Que lhe estimulam A pensar Para naquele momento Você estar ali presente E quanto mais Você medita Se você consegue Transformar isso De fato Num hábito E consegue meditar Todos os dias Fica muito mais fácil No decorrer do seu dia Por exemplo Você está em um momento De pico de estresse Ou em um momento Em que a PMO É uma coisa Está lhe chamando muito Você consegue Porque você adquiriu Aquele hábito diário De repetir aquilo Várias vezes Criar esse ambiente mental De meditação E de mindfulness Mesmo que você Não esteja Num lugar propício Para meditar Então você consegue Trazer esses momentos De calmaria Mesmo que você Não esteja Necessariamente meditando Porque aquilo Vai ser um lugar Comum para o seu cérebro Ele vai saber Como alcançar Essa calmaria Entende? Por isso que a meditação É tão importante É uma ferramenta Que você tem que Transformar em hábito Para que o seu cérebro Entenda Ah, quando eu estou Para cair em tentação Quando eu estou Muito nervoso Eu posso me refugiar Nesse hábito Eu sei como respirar Eu sei como me aquietar E tudo certo Entende? Por isso que a meditação É tão importante E essa questão Do hábito É uma coisa muito certa Que você falou Um hábito Ele não pode Simplesmente ser eliminado A gente tem 24 horas Então se você Não age de um modo Você vai substituir Aquilo por outra coisa E às vezes Estão danosa Quanto ou mais Então o ideal Então o ideal é que você Substitua por alguma coisa Que vai lhe dar Uma ferramenta Para lidar Com aquela situação E outra coisa Muito interessante É Para quem quer Adquirir o hábito De meditação Para aí conseguir Alcançar o mindfulness Com o passar do tempo É muito importante Desenvolver o hábito E para desenvolver o hábito É necessário Três coisas Quem quiser Anotando aí Para começar a praticar Hoje ou amanhã Já anota Primeira coisa Você tem que desenvolver Um gatilho Gatilho É algo que você vai fazer Todos os dias Para seu cérebro Acostumar Ah Quando eu faço isso Depois vem A meditação Tá Então pode ser um gatilho Muito em gatilhos Quando fala de nofé Isso Gente Isso para mim Esse caminho De criação de hábito Me ajudou Muito A inserir a meditação No meu dia a dia Né Então você pode ser Um gatilho simples Ah Eu vou beber um copo de água Eu chego do trabalho Bebo um copo de água Depois que eu tomar Um copo de água Meditação Então sua mente Vai associar uma coisa a outra Cheguei em casa Bebi água Vou meditar Cheguei em casa Falei Dei boa noite Para o pessoal Fui meditar Mas todos os dias Você tem que repetir Aquele mesmo gatilho Depois do gatilho Vem o hábito Tá Vou começar com Três minutos De meditação Se para mim Não é possível Ainda Dez Quinze minutos Vou para a meditação O mesmo tempo Todos os dias Depois disso É muito importante Que você tenha Recompensa Que seu cérebro Ele vai dizer Tá Eu vou aquietar agora Eu vou permitir Que isso aconteça Porque daqui a pouco Eu tenho Né Um reforço positivo Então esse reforço positivo Pode ser qualquer coisa Simples que você queira O importante é simplificar Tanto o gatilho Quanto a recompensa Serem coisas simples Então sua recompensa A minha para a meditação É Tenho meu gatilho Que geralmente é Tomar meu shot de limão De manhã cedo Cada um inventa o seu Cada doido com sua mania E aí eu vou para a meditação E depois minha recompensa É brincar um pouco Com meus cachorros E aí o de cada um Pode ser levantar Dar um beijo na mãe Fazer qualquer coisa Tá O importante é você Seguir essa tríade Porque aí você consegue Realmente ressignificar E implantar O hábito na sua vida E aí no momento Que você estiver Um pouco mais tenso Um pouco mais suscetível A cair naquela situação Senta Respira E você consegue Mais facilmente Ficar em estado De autocontrole Sem ceder Os seus pensamentos E as possíveis Programações Exato Uma frase que eu ouvi Há muito tempo Quando eu comecei a meditar Que eu achei muito interessante É mais ou menos assim Que quando você medita É como se você ganhasse Dois segundos a mais Mas são dois segundos Muito importantes Para qualquer coisa Porque você consegue De fato Analisar Antes de reagir Isso é muito interessante E principalmente Para quem pratica O NoFEP Porque a gente já sabe Que o nosso cérebro Ele está sempre em busca De duas coisas Ou A obtenção de prazer Ou Fugir da dor Então se você está ali Em um momento de tensão Em uma pessoa Que é viciada Em pornografia Em uma situação Ela está sempre Muito tensa A tendência é que Surgiu o gatilho Como você falou Que nesse caso É um gatilho negativo Você já parta Para Para o ato De ali Ah vou ver ali Um videozinho Porque aí Isso aí faz a recompensa Exatamente Porque aí A recompensa Que é o prazer Então quando você Começa a meditar É como se você Ganhasse esses dois segundos Que são dois segundos Preciosíssimos Que é dois segundos De fato Onde seu cérebro Está no estado De presença Que foi o que o Jussi falou E você consegue pensar Opa Eu posso fazer outra coisa Eu não preciso ir Por esse caminho Eu posso ir por um caminho Melhor Mas veja Talvez não seja nem a questão De pensar Eu posso ir por um caminho Melhor É Aconteceu Teve o gatilho Teve vontade Eu vou trocar esse gatilho Por outro imediatamente Meu gatilho é tomar água Exato Vou para a água Vou para a minha meditação E já vou trocando E já vou agindo Porque o que acontece A intenção Do Mindfulness E da meditação É justamente Tirar você da mente Nossa mente Tende a ser um disco riscado Um conjunto de todas as coisas Que a gente ouviu A vida toda Tanto de crença Tanto de coisas Que a gente aprendeu E nesse caso Essa programação Relacionada à pornografia Então já tem um disco Já tem uma mensagem Que está aí girando A todo tempo E como é que você faz Para sair disso? Adquirindo outro hábito Entende? Não é entrando Por exemplo Se eu penso Outra coisa muito interessante A respeito do Mindfulness É Você não se atentar A nenhum pensamento Que vem O risco é justamente A gente achar Que a gente é O que a gente pensa Nossos pensamentos São um disco riscado Alguma coisa Que alguém escreveu Num discozinho E falou Fica aí Pensando sobre isso Haja desse jeito É dessa forma Ou você mesmo Como é a questão Do PMO Acabou adquirindo Esse hábito E inseriu isso Num discozinho Que está na sua mente Então a tendência É que você ache Que você é Esses pensamentos Que você ache Que você é aquilo Mas quando você consegue Parar Se distanciar E perceber Pô Calma Eu estou vendo Meus pensamentos Passar Eles estão aqui E eu estou observando O que eles estão passando Se não sou eu Que está pensando Quem é Porque eu estou observando Quem é Quem está aqui girando Repetindo essa mensagem Ininterrupta às vezes Sabe E quando você Se desloca Respira E se imagina Olhando Observando aquela situação Você vê que você Não é aquilo Você não é Seus pensamentos Sua vontade Não necessariamente É o que o seu pensamento Diz que você tem vontade Só é algo que virou Senso comum E seu corpo abedece Porque você aprendeu Que era isso Então sair da Repetição Nós somos Nossos hábitos Exatamente Então sair dessa posição De Eu pensei Eu quis No seu telar Para Opa Quem é que está pensando Que programa é esse Que continua rodando Não sou obrigada A responder a isso Vou inserir outra coisa Porque agora Eu tenho ferramenta Para fazer a diferença Entende? Quando eu comecei A meditar Lá em 2015 2016 Eu estava Num período Da minha vida Muito tenso Muito Você bem sabe E a gente estava Nesse período Assim De muita tensão E eu estava O tempo todo Meu Deus E se isso acontecer E se aquilo acontecer E se essa outra coisa acontecer E aí era o tempo todo Esses pensamentos Que muitas vezes Eu tinha insônia Eu sentia taquicardia Eu tinha É uma coisa que eu sempre digo Eu me curei da minha Rinite alérgica Que eu tinha o tempo todo Eu vivia tomando remédio Com meditação As pessoas às vezes Acham que é uma Mas para mim Foi com meditação Porque eu tomava corticoide Eu tomava remédio E não Nada Nada funcionava Mas era justamente Essa questão Da pressão O tempo todo E os pensamentos O tempo todo Na minha cabeça Eu tentava dormir Eu deitava Fechava meus olhos E os pensamentos ali Zum, 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 zum Você não conseguiu E o suor E o nervosismo Exato E você acaba Reagindo a esses pensamentos Tomando decisões Totalmente erradas Que você não tomaria Porque você está Só ouvindo aquela vozinha No seu ouvido Repetindo, repetindo, repetindo Exato Entende? Você não conseguia Eu não conseguia dormir Ficava desse disco Riscado Como você falou E o interessante Assim, no início Da meditação Que eu comecei a meditar Para mim era muito difícil Eu não consigo É para todo mundo Meditar Era tipo assim Eu comecei com 5 minutos E tipo Às vezes eu parava Olhava no relógio E dizia Só tem 2 minutos Como assim? Sabe? Me dava uma agonia Uma vontade de me levantar E ir embora daquele lugar Mas E aí eu fui insistindo 2 minutos 3 minutos 5 minutos Chegou um tempo Que eu meditava 30 minutos E para mim era assim Porque eu consegui Me colocar nesse lugar Que você falou Que é um local De observador Quando os pensamentos Começavam a vir Eu olhava para eles E dizia Cara, eu estou aqui Se não se repita Eu pensei Que é Que é Que é Esse programa Queria me controlar Que palhaçada Exato Que audácia é essa E aí eu pensava assim Cara, eu estou nesse momento Presente E a coisa que eu mais pensava era Não tem nada caindo desse lado Nada caindo desse outro Não tem ninguém atrás de mim Não tem ninguém aqui na frente Eu estou nesse momento Nesse momento eu estou bem Nesse momento eu estou bem E aí a partir disso, gente Para mim Foi um salto assim Imenso Porque a partir Foi isso que o Júcio disse O mindfulness Ele é o todo Porque também Até uma pergunta Que eu vou fazer para você Mas para mim Não fazia sentido Meditar 30 minutos Como eu disse E depois sair dali E ficar com aquele pensamento O tempo todo Voltei Né E aí vai mudando isso E outra Outra coisa É justamente isso Né Quando Quanto é meditação E quanto é mindfulness Né Quando eu saio da meditação Tem como eu estar Nesse estado meditativo O resto do dia Sim Tem como Vamos lá, minha gente Mais uma vez Nosso estado Natural Desde quando a gente nasceu Criança, recém-nascido Bebê Com um, com dois aninhos Ele não está preocupado Com o que vai acontecer Daqui a pouco Ele está vivendo Nosso estado natural É estado de presença Só que a gente aprendeu Que a gente tem que se preocupar Que a gente tem que Pensar no daqui a pouco Que a gente tem que Ficar voltando lá no passado Para saber o que aconteceu Não vai mudar nada Um estudo comprova Que cerca de 90 90 90% das coisas Que acontecem Que a gente pensa Não vão chegar a acontecer Ou seja Você passou 90% De sua vida Gastando energia Com coisas que não vão Lhe levar a nada Pelo contrário Vão sugar a sua energia Nosso cérebro É o órgão Que mais Drena a energia Do nosso corpo Agora imagina Se você não tivesse Que gastar 90% de sua energia E essa energia toda Fosse utilizada Apenas para agir De acordo com os 10% Que é a realidade Exato Quanto mais na frente A gente tentaria Sabe É porque o nosso ego Conta essa mentira Para a gente O nosso ego Conta essa mentira Para a gente Que se eu não estiver Preocupada É como se eu tivesse Se eu não estiver Preocupada com o que Vai acontecer Algo pode me pegar De surpresa Mas ouve São duas coisas Muito distintas Uma coisa É você estar ali Pensando principalmente A você Isso aí É a primeira coisa Que a gente tem que entender Que não Daqui a pouco A gente vai fazer uma prática Se der tempo Para vocês conseguirem Em um curto espaço De tempo Ter essa experiência Mas a primeira coisa É entender que A nossa mente Definitivamente Não é a gente E a segunda coisa É quando você percebe O nível de manipulação Que você entra Né De por exemplo Não com você mesma Né E aí quando você Observa que você Não é Não são esses pensamentos E que esses pensamentos Que você por algum acaso Se deixou influenciar Estão mexendo Com toda a sua vida Com a forma como você Reage com as pessoas Com a forma como você Gasta seu tempo Ao invés de estar aqui Presente Produzindo Fazendo alguma coisa Ou descansando Ou sendo feliz Na PMO Porque esse é o caminho Neurológico Mais Lógico Né Então assim Quando você percebe O quanto de sua vida Está indo Só porque você Não está permitindo Ser você Estar presente Isso é meio que Assustador Entende E o que é Mindfulness gente Mais uma vez Só de maneira Mais alegórica É você estar presente Conectado Com todos os seus sentidos Nossos sentidos Além de todas as funções Que eles têm Eles servem para nos conectar No presente Quantas vezes De maneira muito prática A gente para para comer Para almoçar Para jantar Para fazer qualquer coisa E comer ali na pressa Pensando na morte da bezerra Ou com 50 mil Influências Celular aqui perto Música Tocando Alguém conversando E você não para Para prestar atenção No que você está comendo Você come E você simplesmente Nem viu o que aconteceu A comida estava gostosa É alimentar Você não sentiu Aquilo Né Então quantas vezes Você está Com sua família Conversa vai Conversa vem Você não prestou atenção Você não se divertiu Você não riu de verdade Quantas vezes Passa alguém Com um cheiro muito bom Com um perfume Delicioso E você não se dá O luxo de parar E falar Que maravilha Isso é interessante Ser comentado Porque assim Dentro da prática Da PMO Quando a pessoa Está viciada Ocorre uma coisa Muito comum Entre as pessoas Que consomem Muita pornografia E masturbação Que chama-se Névoa mental Né Então Ainda mais Perigoso Em relação a isso De você não estar No presente Então a pessoa Perde foco A pessoa não consegue Enxergar Às vezes Está na sua frente Sabe aquela coisa De tipo assim Você diz assim Onde é que está tal coisa E você diz Você está na mesa E a pessoa Onde Quer dizer Uma mesa É um quadrado E você está olhando Para a mesa E você não enxerga Então dentro dos praticantes De PMO Tem muito isso Que você Fica com essa Névoa cerebral E essa Névoa cerebral É algo que não é Uma coisa Exclusiva Dos viciados Na pornografia E masturbação Quem tem ansiedade Tem muito isso Porque está o tempo todo No presente Não sabe o que está Acontecendo agora É como se a pessoa Não enxergasse É como se ela não ouvisse Alguém fala aqui E você não sabe O que a pessoa disse Exato E até porque O vici em PMO Também gera Muita ansiedade Porque você está O tempo todo ali De certa forma Tentando se esconder Que as pessoas Não podem descobrir Então inconscientemente Você leva isso Para o resto Da sua vida E aí A meditação Ela faz com que você Saia Dessa névoa mental Você ganhe esse espaço Dentro da sua mente Para entender Que nem tudo É aquilo que você Pensa que é Na verdade A maioria das coisas Não é o que a gente Pensa E aí muita gente A gente não é nosso Pensa Tem que dissociar A primeira coisa É dissociar isso Não é o que a gente Pensa Você não pensa Você repete O que você aprender É só sobre isso Isso Entende? Sim Até porque Por isso que as pessoas Dizem né Pensamento positivo Leva a pensamento positivo Que gerações positivas E o contrário Também é verdadeiro É Faço Vejo já Eu estou anotando Aqui as perguntas E aí É E aí é isso Dentro da prática Da meditação Você ganha Esse tempo Ganha esse foco Que sozinho Você não ia conseguir Muita gente Quando fala comigo Diz assim Joima eu estava Indo bem Eu estava Praticando Meu feco direitinho Já ia com tantos dias lá E aí do nada Surgiu um gatilho Vi uma foto Vi um vídeo Sei lá Vi um tiktok Uma foto no instagram E quando eu vi Eu já caí O que é isso gente? Nada mais é Do que essa falta Do estado De presença Essa falta de foco Essa névoa mental E a meditação É um mindfulness Vai lhe ajudar A ter esse estado Não é isso Júlio? É exato E estar conectado Com o presente Gente a todo momento Estar conectado Vamos lá Vamos substituir Mindfulness Com estar conectado Com os nossos sentidos Por exemplo Se eu estou aqui Com esse livro na mão Com esse caderno Aqui na mão E eu estou prestando Atenção no que eu estou fazendo Eu estou prestando atenção Eu sei qual é A gramatura das folhas Eu sei que a capa dele É dura Eu estou prestando atenção Realmente Eu estou conectado Com o meu tato Se eu estou focada Nisso aqui Minha mente Ela não tem como vagar Porque eu estou trazendo Atenção para cá Entende? Então assim É estar conectado Com os sentidos Vai tomar um banho Sente a água bater na cabeça Sente o cheiro Do sabonete Sabe? Se conecta com os seus sentidos Porque quando sua atenção Está nisso Você não tem mais como Sua mente não tem mais como Desviar a atenção Para outra coisa E os pensamentos virem É a coisa mais normal do mundo Acontece A gente passou a vida toda Sendo condicionada com isso Você não vai eliminar Os pensamentos de sua cabeça Isso não é possível Porque são muitos E muitos E muitos anos De condicionamento O que é possível é Eu entendo que os pensamentos Não sou eu E me conecto com o presente Eles vêm Vamos lá É como se fosse uma pessoa chata Sabe? Que chega aqui do seu lado E começa E você não tem paciência Para ouvir Você simplesmente Bota aquela pessoa no mundo Você sabe que ela está ali E você está seguindo A sua vida Fazendo alguma coisa E você nem está chata Você pode falar Para aquela pessoa Saia daqui Não pode Pelo menos Não é o que deveria Mas você simplesmente Ignora E vai fazendo O que você tem que fazer Os pensamentos São a mesma coisa Quando você Percebe que eles estão passando Mas você não para Para ouvir a história E a fofoca Que eles estão contando Você não se deixa envolver Entende? Então os pensamentos virão Ok Ah, que legal Bacana Continuo fazendo Fazendo o que eu tenho que fazer Eu continuo focada No presente e no agora E isso vai ser um exercício Que a gente tem que fazer Para o resto da vida Porque são muitos e muitos anos E mais do que isso Vem de lá de trás Né? Já tem muitos e muitos séculos Aí essa história se repetindo Em algum grau Isso também está no nosso corpo Então agora A gente tem que fazer o que? Criar hábitos Que nos permitam mudar Essa engrenagem mental Sabe? Então assim Para mim Na minha prática De mindfulness Estar conectada Com os cinco sentidos É a coisa mais importante Lembrando que Mindfulness É o estado de presença Durante todo o dia Meditação É um hábito Que você desenvolve Durante uma Duas vezes por dia Que lhe permite Entrar em mindfulness De maneira mais fácil Né? Que te permite Trazer para o presente Quando você está ansioso Quando você está pensando Em algo relacionado A PMO Então Como o seu cérebro sabe Como voltar Para esse estado de paz A qualquer parte do dia Quando você já criou Esse hábito Em algum momento de tensão Você consegue mais facilmente Voltar para a serenidade Entende? Então a meditação É uma coisa Muito legal A meditação É uma ferramenta Muito importante Para quem está tentando Realmente praticar o mindfulness Quando eu comecei a meditar Muitas vezes eu estava Depois que realmente Eu consegui desenvolver E tal E aí algumas vezes Eu estava em locais Totalmente chatos Sabe? Onde a vontade que eu tinha Era de gritar De mandar todo mundo Para aquele lugar E aí eu simplesmente Me conectava Com o momento presente E começava a respirar Né? E aí pronto Aquela raiva passava Eu começava a observar De fato O que as pessoas Estavam falando Porque muitas vezes A gente Nosso cérebro O nosso ego Na verdade Está sempre no passado Ou no futuro Tanto que a gente Sempre fala Que o excesso de futuro É a ansiedade O excesso de passado É a depressão Se você está Num momento presente Não tem como você Ficar triste ou ansioso Não tem como Então muitas vezes Eu estava no local E aí está muito chato Muito estressado Eu começava a respirar E às vezes Tipo assim Aquela conversa Que eu estava achando Irritantíssima Que eu queria ir embora Acabava sendo até engraçado Porque eu olhava E começava a analisar Com paciência Observar Que aquela pessoa Com consciência Com consciência E não reagindo Exato Que aquela pessoa Que estava ali Também queria passar uma mensagem Ela também quer ser alguém Ela também precisa de atenção Né? E enfim Uma coisa que eu quero te perguntar Também Jus Que é uma dúvida A meditação Ela só é feita A partir de exercícios De respiração Ou tem outras formas De meditar Vamos lá Não necessariamente Gente Existem milhares De formas de meditar E aí O ideal é que Pra mim Inicialmente Vamos lá Existem diversas formas De meditar Mas no final das contas Sempre cai na questão Da respiração Porque quando a gente está calmo É muito óbvio Observa Quando você está ansioso Ou está irritado Sua respiração muda Na hora Quando você ouviu A historinha que sua mente Está contando Sua respiração muda Você começa A ficar com aquele instinto De ou lutar Ou fugir E isso faz com que você fique Realmente Com a respiração muito mexida Eu duvido Você está no estado de paz Você está feliz Você está alegre E sua respiração está Muito afegante Não está Entende? Então nossa respiração É o termômetro principal Se a gente está em paz E presente Ou não Entende? Então por exemplo Existem diversas formas De meditação Existe a meditação Com respiração Que eu me conecto Apenas com a minha respiração Então eu fecho os olhos Eu respiro E eu presto atenção Na minha respiração Eu volto a consciência Apenas para a minha respiração Ou seja Se ela está mais Conturbada Está mais rápida Eu controlo Conscientemente Até a adrenalina baixar Até Tudo está mais suave E ela começar a sair De maneira fluida E quando eu estou Prestando atenção Em minha respiração De fato Prestando atenção Minha cabeça Não tem como voar E se em algum momento Eu escapo E ouço O que minha mente está falando Tudo bem Não tem problema Eu volto de novo E está tudo certo Outra forma Para as pessoas Logo de início Para mim Essa maneira Logo de início Serviu muito É você Se dedicar Ou a uma ilustração Ou uma vela Não sei se vocês já viram isso Algumas pessoas Que vão meditar Acender um incenso Ou uma vela Para quê? Porque elas vão Para o visual E elas fazem com que O olho delas O visual delas Se conecte com o presente Por isso os sentidos São tão importantes Entende? Então inicialmente Para mim Isso funcionava muito Eu acendi uma vela Ficava olhando Aquela chama queimar E respirava Só olhando Para a vela Tem gente que faz isso Com burro E aí mistura Religiosidade Não interessa O importante é Você estar conectado Naquele momento Parar aqueles minutos Fazer a questão Do gatilho E da recompensa Sempre cria Esse caminho neurológico Porque senão Vai ser uma coisa Que você vai fazer Hoje e amanhã Você não vai fazer Tá? E aí Ou vai para a respiração Ou vai para algum cheiro Você pode botar um incenso E prestar só atenção Naquele cheirinho Que entra e sai Sabe? Como é bom E só sentir Os pensamentos vêm Você observa eles passando Só que você não se conecta Você está focado Com aquele aroma Com aquela visão Ou com sua respiração Então tem diversas formas Certo Outra pergunta aqui Mindfulness É a mesma coisa Que carpe din? Vamos lá O que é carpe din? Aproveite o dia Se você está em mindfulness Gente Você vai aproveitar o dia Sua vida vai ter Muito mais cor Entende? Você vai rir Quando alguma coisa É engraçada Você vai sentir O sabor da comida Que por vezes Está deliciosa E você não percebe Entende? Você vai conseguir Desfrutar da vida Tal como ela é Gente Para mim Isso é uma coisa Muito importante Eu tenho bichos Pets Eu sou muito apaixonada Por eles Antes de Quando eu estava Nessa época De ansiedade Eu chegava perto Fazia carinho Mas era aquela coisa Como se fosse nada Sabe? Ou quem tem filho Muda Muda A zona de satisfação Que traz alegria Para a sua vida Mas se você tem um filho Você abraça ele Ou ela Você sente o cabelo Você sente o cheirinho Você vê A ternura chega em sua vida Por todas as áreas De todas as formas E não precisa ter uma vida Muito extraordinária Muito fora da curva Para ter esses pequenos prazeres Gente Isso aí está no dia a dia Você sai da porta Você vê os passagens cantando Você olha para o céu Você está conectado Com o seu sentido Entende? E isso traz alegria Para a vida Porque a gente está Podiado de coisas Que trazem encantamento Às vezes a gente está Tão imerso Na nossa cabeça Que a gente não consegue Simplesmente perceber Isso é perfeito Porque é outra queixa De muita gente Que pratica Que é viciada Em PMO A queixa é o seguinte Eu não sinto prazer Em mais nada Por quê? Porque a pornografia Ela libera Muita dopamina No nosso cérebro Então você tem Aquele pico de prazer O nosso cérebro Como eu já falei Ele está sempre buscando Ou em busca Ou ele está sempre Ou em busca do prazer Ou para fugir da dor Então se você Vai dizendo ao seu cérebro Todo dia Que basta você pegar Ali uma tela E em cinco minutos Ele tem uma alta Descarga de prazer Tudo o mais Fica sem graça Você entende? E aí é justamente isso Às vezes se relacionar Com uma pessoa Não tem graça O que você falou Chegar perto dos seus filhos Não tem mais graça Sentir o cheiro deles Não tem mais graça Conhecer pessoas novas Não tem mais Tudo vai perder na cor Então a vida De uma pessoa Que ela é viciada Em PMO É uma vida De fato Sem cor Cinza Sabe? E aí por isso Que eu acho Tão importante A gente falar Sobre mindfulness E meditação Porque para mim É uma ferramenta Incrível Que é como você falou Tem várias formas De você meditar Várias formas De você ficar presente Escolha a que é Mais acessível Para você Né? Mas isso é muito importante Porque traz isso Que você falou O estado de presença Faz com que eu Me reconecte novamente E comece a sentir prazer Nas pequenas coisas Né? É no sol Tocando na minha pele É na chuva É na água Que cai do meu chuveiro É na água Que eu tô É uma coisa engraçada Que a gente falou Exato Isso realmente Nos reconecta Ao estado de presença Que a PMO tira Né? Quando você tá ali Viciado na PMO Você não consegue Fazer muita coisa Você tá ali No seu trabalho Já pensando Em sair mais tarde O que é que você vai fazer Ou então Com aquelas fantasias Girando na sua cabeça E aí você perde muito Da vida Né? Então por isso Que é tão importante Outra pergunta Que eu recebi Foi o seguinte Quantos minutos de meditação É ideal por dia? Acho que a gente respondeu Mas eu acho que é bom Dar uma explanada Gente Vamos lá Vamos lá O que acontece Eu posso contar A minha experiência pra vocês Tá? Porque o que acontece Eu não acho Que Possa Mensurar algo E dizer Você tem que meditar Tanto tempo por dia Inicialmente Eu conseguia No máximo Três minutos E conseguia assim Tava lá De olho fechado E aí eu já Conectava com o pensamento De O que eu tenho que fazer agora Eita Será que vai dar tempo Ai meu Deus Que chato E aí você vai ouvindo Você vai entrando No caminho da mente Isso é natural Você tá aprendendo Você está desenvolvendo Uma habilidade Quando você Foi aprender a dirigir Inicialmente Você não sabia Né? Você teve que repetir Aquilo várias vezes Pra aquilo virar Uma capacidade inconsciente Que você faz Você nem presta atenção Que você tá fazendo E vira naturalmente Não foi O vício Inicialmente Se construiu Em dois dias Em três dias Foi anos E anos E anos E hoje você quer reverter isso E você vai precisar De um certo tempo Pagar o preço Ter a determinação clara Exato Entende? E vocês entendem Minha gente Que construir uma vida Complicada Exige o mesmo trabalho Que construir uma vida boa É repetição É tudo repetição A diferença é E eu não tô falando isso Minha gente Como uma pessoa Que tá no pedestal Que não sabe O que é lidar Com ansiedade Com essas coisas todas Eu tô falando Do lugar de uma pessoa Que paga o preço Todos os dias Que já tá presente Que paga o preço Todos os dias Pra conseguir ver A alegria na vida Que paga o preço Todos os dias Pra reverter Esse sistema Que fica rodando E tentando Boa pra trás Entende? Então assim É a mesma situação Só que em situações Diferentes A diferença é Pra tudo Você vai precisar Repetir várias vezes Pra aquilo se tornar Um hábito E pra aquilo afetar Negativamente Sua vida Se esse foi o caminho Que você fez Até chegar nesse nível De relação com o PMO Você tem que fazer O caminho inverso Substituindo esse hábito Por outro Que vai lhe trazer Coisas boas Mas o exercício Isso é a transmutação Isso é a transmutação Da energia sexual Muitas vezes a gente Fala em transmutação Da energia sexual E as pessoas Acham que é tipo assim Vou alcançar o nirvana Ou então Tenho que Fazer algo Incrível Porque o nosso cérebro Ele tende a problematizar As coisas Se não for muito difícil Não funciona É assim? Então Quando eu falo De transmutação Da energia sexual Dentro dos vídeos Principalmente do YouTube Eu sempre explico Nada mais é Do que você pegar Essa energia Que você está gastando Que você está jogando fora Porque Uma coisa que eu gosto Sempre de usar metáforas Então é como se Nosso cérebro Fosse uma caixa d'água Certo? E dentro dessa caixa d'água Ele está contido A energia mais poderosa Que existe Que é a energia vital A energia criadora de vida Que energia criadora é essa? É a energia sexual A energia sexual Ela cria vida Minha gente Não só através de filhos Ela dá criatividade Para o seu trabalho Ela faz você ter energia Para estudar Ela faz você ter energia Para construir Essa caixa d'água Está conectada Com os nossos órgãos sexuais Que seriam as torneirinhas Então quando eu me masturbo Eu simplesmente estou abrindo A minha torneirinha E estou jogando Essa energia fora Quando eu Além de me masturbar Estou consumindo pornografia Eu estou pegando Essa energia Esvaziando E colocando lixo Puro lixo Pornografia Não é nada mais Do que lixo E aí o que acontece Eu fico sem energia Eu fico sem criatividade Eu fico sem foco Eu fico sem prazer Diante da vida A partir de um determinado momento Do vício em pornografia E masturbação Não tem mais prazer Só tem fuga da dor Você só sente dor Porque nada mais Que você faz É suficiente Entende? E aí E aí é onde está Isso que a gente está falando Se você não quebra Esse ciclo E não coloca Dentro desse hábito Que você está ali O tempo todo Consumindo, consumindo Consumindo, consumindo Pornografia Vou parar de fazer isso Então aos poucos A sua energia vai voltando Ao que era Se você não pegar Essa energia E não utilizar ela Para fazer algo Que você vai evoluir E eu sempre falo Evoluir fisicamente Porque o nosso corpo É o único lugar Que a gente tem Para morar aqui na Terra Então quando a gente Fala em evoluir Evoluir fisicamente Evoluir psicologicamente Energeticamente Financeiramente Ou seja Evoluir em todas as áreas Então o que é A transmutação Da energia sexual É utilizar A sua energia Para evoluir Seja estudando Seja fazendo exercícios Seja trabalhando Enfim E a meditação Ela traz isso Para você Né Ju? Se de volta Essa energia De forma mais rápida E essa consciência De que você pode Fazer diferente Meu povo E aquela coisa Por exemplo É uma coisa Simples Mas é fácil À medida que Você decide Se controlar Essa questão da PMO Não é algo que eu domino Então eu não posso Falar disso Mas eu posso falar Do que? Se você se determina A Ter autocontrole Autocontrole Gente Olha Presta atenção Uma coisa Que eu repito muito Se você Não consegue Se controlar Eu não estou Falando a respeito De vício Eu estou Falando na vida Atos pequenos E corriqueiros Que é o que É a vida Da maioria das pessoas Se você não consegue Se controlar Controlar seus hábitos E começar a mudar A vida A sua vida De acordo com o que Você decidiu O que mais Você vai conseguir Controlar Se você não consegue Controlar a si mesmo Eu entendo Que o vício É outro nível É outro grau É outra coisa Mas eu estou falando A respeito Mas está dentro da mesma Mas é uma coisa Que aí eu não tenho Como entrar nessa área Se eu posso falar A respeito do que eu vivo Que é a questão da meditação Então Se você percebe Que a meditação Pode fazer alguma coisa Por você Se você decide Está presente Está vivendo o dia Como é o Carpe Diem Está realmente atento E prestando atenção E resolve Ir por essa área da meditação Gente Que é muito necessário Para qualquer ser humano Seja na questão da PMO Seja na questão da ansiedade Todo mundo Precisa aprender A ficar presente Precisa aprender A viver com prazer Com encantamento Diante da vida Tá Então se você Faz um Um acordo com você mesmo Eu vou meditar Todos os dias E você simplesmente Não consegue Se dedicar A fazer aquilo A estar todos os dias Sentado Fazendo aquele mesmo ritual O que você vai controlar A gente Sabe E não é respeito De mudar a vida Da noite pro dia De se livrar da PMO Da noite pro dia É respeito De um hábito simples Que inicialmente Não vai ser fácil Do mesmo jeito Que não foi fácil Para você aprender a ler Os primeiros meses Na escola Para você aprender A juntar as silabazinhas Deve ter sido Um porre Eu não sei fazer isso Eu não sei o que lá Você não aprendeu? Seus pais não lhe obrigaram A ir para a escola E aprender o beabá Bem direitinho Agora o que muda é Não tem mais papai e mamã Para fazer isso Quem tem que fazer isso É você Entende? Então sinceramente Eu acho que a meditação É uma coisa que muda a vida Que o estar presente O decidir estar presente Muda a vida Então você não tem como mudar Sua cabeça da noite pro dia Porque isso não existe Isso é passo de mágica Mas você tem como Se determinar A fazer esse hábito Uma vez por dia Que seja Mas todos os dias Daquela mesma forma Pelo menos isso Você tem como controlar Entende? E eu garanto pra vocês Que com o passar do tempo Vai ficando muito mais fácil Gente, o tanto de roubada Que você se livra Ou você não tá reagindo Ao que sua mente joga Pra você o tempo todo Tô falando fora da PMO Tô falando na vida cotidiana É imenso Eu dou por visto Como essa questão da PMO Você conseguir quebrar esse ciclo Gente, deve ser Uma mudança de vida Imensa Então vale a pena Se determine a fazer isso Sabe? A tentar Dizem que 31 dias É o tempo mínimo Pra que você crie um hábito Então inicialmente Se determine a fazer isso 31 dias Sem falha Depois de 31 Você estende por mais 30 E aí vai Aprendendo a criar Esse caminho neurológico De paz De presença Que é muito necessário Perfeito Uma coisa também Que a gente sempre diz Dentro da Do novo FEP É uma questão muito importante Você ter essa autodisciplina É isso que você falou Hoje em dia Eu não tenho mais papai e mamãe Pra ficar ali no meu pé Muitas vezes a gente acha Que a solução da nossa vida Vai aparecer Quando alguém Nos ajudar Quando alguém Só que é uma coisa Muito simples Minha gente Se eu não sou fiel A minha palavra Comigo mesmo Eu vou ser com quem Né? Se é isso que a Júcia falou Se eu não consigo Dizer pra mim mesmo Que todos os dias Eu vou sentar E vou meditar Dois minutos que seja Mas ter constância E disciplina nisso Quem é que vai fazer Por mim Se não eu quem? Né? Porque Na nossa vida A gente pode ter pessoas Que nos ajudam Ok Isso é muito bom Inclusive Pessoas que nos apoiam Nos incentivam Mas tem coisas Que só a gente pode fazer Por nós mesmos Né? É estudar É trabalhar É fazer exercício Cuidar do nosso corpo Cuidar da nossa mente É meditar Né? É fazer algo Que de fato Lhe Lhe faça evoluir Lhe faça Sentir Como no controle Né, Joy? De tipo assim Nisso Eu venci Eu consegui fazer O exercício hoje Dessa vez Eu tô na frente Sabe? Então pelo menos Em um passo Você tem que achar Que você tá vencendo E você de fato Tá vencendo Se você se propõe E você faz É um lazerro pra você Fih Você tá na frente Exato E é estar nesse estado De presença Né, Júcia? Porque muitas vezes O seu cérebro vai dizer assim Cara, mas é um ano Poxa Eu não vou conseguir fazer 365 dias isso Ah, eu não vou fazer Eu não vou conseguir fazer 31 dias isso Como o Júcia falou Pra colocar o hábito em dia Mas é da mesma coisa Que eu falo pra vocês Em relação ao meu feto Não é 90 dias Pra você concluir Com o Will Reboot É hoje Todo dia é hoje É isso aí É o mind É o estado de presença É o hoje Hoje Eu não vou Assistir um vídeo De pornografia Só hoje Só hoje Eu vou escolher Exercitar Meditar Fazer algo Ao invés de Ver aquele vídeo E continuar no ciclo Só por hoje E amanhã é outro hoje Depois de amanhã É outro hoje Daqui a um ano É outro hoje Só que você vai ter Percorrido um caminho Que quando você olhar pra trás Você vai dizer Caraca Não vale a pena Abrir mão Entende? É isso que faz A transformação do ser Né? E enfim Outra pergunta Que temos aqui É a seguinte Como meditar Se não tenho paciência E fico logo irritado? Ah sim, claro Todo mundo começou Desse jeito É o que eu tô dizendo Dois minutos pra mim Era uma eternidade Me diz uma coisa A primeira vez Você pegou um carro Você sai dirigindo perfeitamente Ou você apagou 50 vezes Você ficou irritado Você teve que lidar Com sua frustração E tentar de novo E de novo E de novo E de novo Gente É isso que os adultos fazem Lidam com a frustração E se decidiram fazer uma coisa Vão lá e fazem Independente da vontade Quem se deixa Envolver demais Por sentimentos É criança Que não aprendeu A lidar com isso E se você não aprendeu Essa é uma ótima ferramenta De 3 minutos Pra você treinar todo dia Porque 3 minutos não mata 3 minutos de frustração É muito melhor Por dia Do que uma vida inteira frustrada Porque você não conseguiu Desenvolver um hábito Que vai mudar a sua cabeça Entende? Então vale muito mais 3 minutos de frustração Por 31 dias Que é o tempo que você vai Começando a se acostumar Com a ideia Do que passar uma vida Frustrada Porque você não tem Que mais de lidar Com os seus sentimentos Controversos E aí E aí onde tá? Uma coisa que eu acho Interessante A gente até conversou Sobre isso E você falou Sobre isso hoje Que o tempo De você fazer Um caminho bom E um caminho ruim É o mesmo Tá? Então assim O tempo de você Ser um atleta de ponta Ou de você Ter um câncer de pulmão É o mesmo Né? Vamos dizer assim Você pode escolher Fumar todos os dias Durante 20 anos E adquirir um câncer de pulmão Ou você pode escolher Todos os dias Fazer uma caminhada Fazer uma corrida E melhorar Até ser um atleta de ponta Né? Você pode escolher Todos os dias Continuar no vício E continuar nessa frustração Terrível que você Já vem vivendo Ou você pode Todos os dias Se disciplinar A não fazer algo Né? Que é continuar no vício Todos os dias Um dia de cada vez A meditar A ler uma página De um livro Não precisa você Querer abraçar o mundo Com a perna Com as pernas Com os braços É todos os dias Um dia de cada vez Hoje eu escolho Ser melhor pra mim mesma Hoje eu escolho Dar uma volta no quarteirão Hoje eu escolho Ler uma página do livro Hoje eu escolho Meditar E aí daqui a um ano Você vai ser uma pessoa Totalmente diferente E é uma coisa Muito interessante também Que a gente tem A gente sabe quem a gente é Pelos resultados Né, Júcia? Pelos resultados Que a gente tem na vida E muitas vezes A gente tá nessa de Principalmente dentro do vício Eu vejo todos os dias Muitas pessoas se vitimizando Né? Ah, é porque eu tive Uma infância difícil Ah, é porque Meu marido Ou minha esposa Não me apoia Ah, é porque Eu tenho um relacionamento Mas não tem sexo Dentro do relacionamento Ou então é porque Eu sou solteiro E eu não tenho Relações sexuais Ou então é porque Eu nunca tive Uma relação sexual Ainda sou virgem Não sei como é E tô utilizando isso aí E agora eu não consigo sair Mas aí é isso E aí? O que você viveu até hoje Ele definiu até aqui Ele trouxe os resultados Que você tem hoje Mas e a partir de hoje Eu faço isso Essa vida que se quer Entende? Porque por exemplo Quando você vai na academia Eu decidi ir uma semana Na academia e vou Tem os dois lados, né? Do lado da preguiça Que eu sei que meu corpo padece Mas são só cinco minutinhos A mais dormindo Vinte minutinhos Bacana Tem o lado de ir pra academia Se hoje Eu decido Cedei Qual dos dois lados Eu tô alimentando? Qual dos dois lados Eu tô acumulando Fora tantos outros Diz que eu já acumulei E deixei esse monstrimo crescer? Exatamente É decidi Hoje eu não vou dar comida Pra permião Hoje eu não Hoje eu vou dar comida Pra minha sanidade Entende? E por exemplo Se uma pessoa chega Gente, eu não tô questionando A pergunta Eu tô só tentando Fazer vocês entenderem O caminho que é tão comum Que a gente caga, tá? Isso eu falo Que eu também passo por isso A diferença é Como eu pratico meditação Há muito tempo É mais fácil perceber Quando eu tô indo Por esse caminho E opa, não é isso Isso é meu pensamento Não sou eu Mas observa Quando a pessoa pergunta Eu fico nervoso Com três minutos De meditação É você Ou é sua mente Que lhe disse isso Porque você tá condicionada E você acredita Seria mais fácil Você pensar Eu não vou meditar Porque isso vai me dar Ansiedade Ou Cala a boca Respira E medita Tipo assim Cala a boca e cabeça Oi? Eu ouvi o que você quer dizer Mas vamos lá Ignora e vai Vocês acham que eu acho incrível Acordar todos os dias Certo pra ir pra academia E a cabeça fala Querida O cobertor tá tão bom Eu simplesmente levanto Eu não dou nem crédito É que nem aquela pessoa chata Falando Mulher não faz isso De sua vida não Você se levanta e faz E pronto E não dá ouvido E não ouve a história Até porque Nossa mente tem Passou anos e anos Desenvolvendo argumentos Pra contra-argumentar Com a gente Então é melhor Nem caixonar Se levanta e faz Se levanta e medita E ponto Muitas vezes A nossa mente É a própria pessoa tóxica Que tá nos colocando pra trás Muitas vezes não 100% eu acho Né Ju? Sempre Até porque Se a gente cai na mão De pessoas tóxicas É porque a nossa mente Já contou aquela história E a gente acredita naquilo Exato É só sobre a gente Quantas vezes a gente ouve dizer assim Uma pessoa que não teve oportunidade nenhuma na vida Que teve pais e mães péssimos Que teve Enfim Várias situações E de alguma forma Essa pessoa conseguiu se agarrar A pequenas situações E melhorar de vida Enquanto outras tiveram Todas as oportunidades Pais e mães maravilhosos Estudo Alimentação E estão dentro de algum problema muito grave Né? Então Se a gente for parar Pra prestar atenção Aquilo que Nos faz evoluir Nos faz ser pessoas melhores E também Aquilo que nos joga lá embaixo Aquilo que faz com que a gente De fato Esteja num lugar Onde a gente não quer Praticamente Gente 100% das vezes 100% não Vamos botar em 98% das vezes É Nossa própria responsabilidade É aquela escolha Que eu Estou fazendo Todos os dias Não é isso? Exato Lógico Que a gente tem que Se a gente for Comparar do modo mais abrangente Tem gente que saiu Do ponto zero Tem gente que saiu Do ponto menos dez Isso aí São dicotomias da vida E não é sobre isso Que a gente está falando Ok Por exemplo Se você tem uma situação De algum tipo de transtorno mental E você está no menos dez E tem alguém Que tem uma vida Aparentemente Mais equilibrada É lógico Que você vai ter que correr Um pouco mais atrás Procurar ajuda Vai ter que buscar Outros recursos Para fazer isso acontecer Entende? Não é sobre comparar As pessoas Como se elas estivessem Todas no mesmo pé de igualdade Mas é de utilizar As ferramentas Que estão disponíveis Exato Mas é isso Que a gente está fazendo Aqui inclusive Isso Mas só deixando Claro porque né Vamos deixar Agora as coisas Pois é Mas é justamente sobre isso Se eu quero mudar A situação E eu vejo Que aparece aqui Joy publica alguma coisa A respeito de meditação E eu vejo que faz sentido Cara Eu vou começar a fazer isso Para ontem É uma coisa pequena É uma coisa simples Sabe? A gente tem controle Efetivamente Três minutos no seu dia Pô Dá Entende? É os três minutos É os quarenta minutos Que você passa no celular Tira três e vai fazer isso É uma decisão pequena A nossa vida Muda Baseada em várias Pequenas decisões Não é uma decisão Não é uma decisão Só que vai mudar tudo Sua cabeça Seu corpo E tudo Não é São várias Pequenas decisões Entende? Sim Isso é para tudo Essa semana Eu achei muito engraçado É um exemplo Totalmente aleatório Então é a hora do live Porque senão vai Eu estou dizendo Vou já terminar Porque senão a gente vai fazer ainda O evento Senão vai cair A gente vai terminar Mas só dar um exemplo para vocês Essa semana eu encontrei uma pessoa Que disse assim Eu vou estar trabalhando com o que? Aí eu estou trabalhando Com produção de conteúdo Para a internet E a pessoa disse Isso dá certo Porque eu posto direto E não Não adianta nada Eu disse Cara, é o seguinte Eu já estou há seis anos Trabalhando com constância E estratégia Então hoje para mim Super funciona Eu consigo ajudar muitas pessoas E eu consigo viver disso Mas entendam Que não foi Hoje Ah, eu vou postar Dez vídeos hoje E vou ficar famosa Não São seis anos Postando vídeo Duas vezes por semana Três vezes por semana A preguiça vinha e falava Não fez isso Esse não é o modelo convencional As pessoas ao seu redor Não estão fazendo É você Hoje não Vou fazer Vou fazer, exatamente Isso não vai dar certo Muita gente chegou para mim Exato Muita gente chegou para mim Para dizer Isso não funciona Terminou a faculdade Para gravar vídeo E aí Apesar de todas essas coisas Você se dispõe a fazer Só naquele dia Só naquele dia É só hoje Ok, hoje eu vou fazer Hoje eu não vou dar Não vou dar ouvido A essa voz E aí Enfim Júcia, eu podia conversar Com você aqui Dez horas A gente conversava Aqui cinco horas Mas já está Já está terminando Tem uma última pergunta E aí se você quiser A gente faz pelo menos Uma meditação aí De dois, três minutos Para... Três minutos Da... A pergunta tem que ser Respondida aqui bem rápido Tem como matar Essa pessoa chata Ou se livrar Se livrar Dessa voz negativa Na mente Para sempre Ou ela sempre estará presente Sempre estará presente Não há como O que você faz É diminuir o volume Não é isso? Exato O que você faz É ignorar É, você ignora O que você faz É ignorar Do mesmo modo Que a preguiça Do mesmo modo Que tantas outras coisas Né? Ela vem É tentadora Mas você ignora E segue a vida E você está presente Você está conectando Gente, se conectem Com os sentidos de vocês Tá? Se você está vendo Essa live Veja Preste atenção Olhe Se você está ouvindo Alguém falar alguma coisa Uma música Preste atenção Se conecta com os sentidos Gente E isso faz com que você volte Muito rápido Todos os dias Para o estado de presença Tá bom? Vamos fazer a meditação Vamos lá Então vamos lá Respira Bem calmamente Só ouvindo minha voz Falamos dos sentidos Agora vocês só ouvem E se concentram apenas Em minha voz Ok? Então expira Bem devagarzinho E solta o ar Bem devagarzinho Sentindo prazer Que de fato É respirar Inspira Expira No seu tempo É natural É natural que você veja Você perceba Que alguns pensamentos Vão passar Aí na sua mente Mas o importante É estar sempre focado Na respiração Sentindo Todo o ar Entrar pelos seus pulmões Então expira Então expira Expira E se perceba agora Nessa tela escura Que são seus olhos fechados Como se você tivesse sentado Num lugar bem escuro Você está sentado E calmo Focado apenas Em sua respiração Essa pessoinha aí Respira calmo E tranquila Ela vê os pensamentos Passando Mas nada importa mais Do que sua paz E sua respiração Agora vai percebendo Como é A sensação de estar Onde você está Continua respirando Mas vai observando Como o seu corpo está Se onde você está sentado É mais macio É mais durinho Se você está confortável Se seu corpo está descansando Como suas mãos estão depositadas Se elas estão tensas Se elas estão leves Observa que a cada segundo Que passa Sua respiração Fica mais e mais suave Mais e mais leve E observa Quando o seu corpo se relaxa Vai relaxando A cada respiração Agora você vai se concentrando De novo Em suas mãos Em sua coluna Em sua cabeça Vai mexendo devagarzinho O pescoço Sentindo como é bom Sentindo como é bom se alongar Como é bom respirar em paz E vai abrindo os olhos Devagarzinho Se sentindo novamente Se sentindo novamente no momento presente Isso é meditação Está vendo como pode ser fácil? E rápido, né Jússia? E rápido Então É isso Né? Eu vou terminar aqui Porque senão daqui a pouco O Instagram derruba A nossa live E Jússia Muitíssimo obrigada Pela sua disponibilidade Pelo seu tempo Esse assunto é super importante Por mim A gente traz live sempre Eu espero que o pessoal Tenha gostado dessa live Comenta aí o que vocês acharam Vão lá Seguir juntos Tá? Eu vou deixar aqui embaixo Vou tentar deixar a live salva Tá certo? E depois eu vou levar também Para o YouTube E a live completa Então Deem uma olhadinha lá Muito obrigada Quem ficou com a gente Até o final da live Tá certo? Um beijo enorme Justo se tiver alguma consideração Fique à vontade E enfim É isso Pessoal É isso Eu agradeço demais Estar aqui com vocês Poder compartilhar uma coisa Que muda minha vida Todos os dias E que me tirou de várias situações E eu sei Que se vocês se dispuserem Isso vai mudar muita coisa Para vocês também Tá? Lá no canal do YouTube Tem algumas meditações Eu passei 30 dias Fazendo meditação As meditações são mais silenciosas São mais focadas na respiração Mas aí vão comentando Vão mandando mensagem De qual é a necessidade De vocês a respeito disso E que a gente vai trocando figurinha E eu vejo que eu consigo Colaborar com a jornada de vocês também E no mais Foco Decisão E cada dia Fazendo Um pouquinho Que vai Vai tudo se encaminhando Tá bom? Tenha certeza disso E é isso Boa noite Boa noite Beijo Obrigada a todo mundo Que ficou até agora Tchau, tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau